Ó, hoje no canal eu vou trazer uma novidade, não é tão novidade, que é uma novidade velha, velha no bom sentido. Você tem essa mobilidade aí, Romantico? Ah, eu não. Não? Eu faço nem 20% do que ela tá fazendo. É mil reais se fizer isso aí que a gente tá fazendo. Ah, eu vou ficar sem os mil mesmo, cara. Não, isso aí eu consigo. Isso aí eu... Ó, hoje eu vou trazer a Carlona. Por que a Carlona? Os caras falam que eu judio, vocês não viram essa menina aqui dando treino. De verdade, tá? Primeira vez, meu... Finalmente, né? Depois de um ano. Finalmente. Consegui um espaço na agenda, né? Glória a Deus. Não, pra você eu tenho espaço. Não, eu tô me sentindo e é importante agora, né? Até que enfim, gente, eu vou trazer uma das maiores personagens que existem no mercado. E principalmente aqui, né, Humberto? Finalmente ela vai aparecer no meu canal. Demorou, não, Jair? A cabeça agora tá... Chegou. A cabeça tá boa pra aparecer agora. Agora tá bom. Junto com ela, uma pessoa que eu... Se eu for começar a falar, vai faltar a palavra. Que é uma pessoa que eu amo de graça. Uma pessoa que eu conheço há muito, muito tempo. E que eu estou tendo a maior satisfação do mundo de ver toda a sua evolução. Não só como mulher, não só como mãe, não só como profissional. Mas agora como uma promissora atleta, né, moleque? Que o chefe vem com... Não caga pra mim, não, gata. Vem aqui, deslobra com a gana. Como você tá, Vi? Obrigada, claro, pelo convite. Eu que me sinto sonjeada, né, pelo convite. Quando ele falou, eu falei, claro, bora lá. Meu, eu amo essa baixinha, velho. Será que eu consigo? De verdade. Tô muito feliz, velho. Tô muito feliz com tudo que você tá vivendo. Com a sua evolução. Eu praticamente te vi, menina. É verdade. E hoje eu te vejo uma mulher, mãe de família maravilhosa. Pergunta pro quer, Carla. Quando você vai trazer o Javi pra puxar uns ferros aqui? Então, não sei, né? Pede pro gerente, ele libera. Demorou. Levanta a banca, ele tá levantando. Ele levanta. No mínimo. O bichinho é forte, viu? Gente, hoje vocês vão acompanhar um treino de ombro da preparação da Viti. A Viti tá aí nesse caminho de atleta, mas não tem assim, né, nada definido. Mas a Aline, que tá aí fazendo toda a preparação, vai falar um pouquinho com vocês. Mas eu quero que vocês acompanhem como que o shape dela tá maravilhoso. E como que o treino dela tá intenso. Porque além dela ser muito dedicada, ela tem uma excelente profissional do lado. Vocês vão gostar. Tá? A casa é de vocês, gente. Aproveita. Romântico. Cuida das meninas, hein? Vou deixar. Por favor. Bora lá, gente. A gente sempre começa fazendo alguns exercícios de mobilidade. E a gente solta bem cabelo. A Vi, ela tem um pouquinho do peitoral encurtado, né? A nossa física faltou hoje, eu tô falando por ela. Então, ela acaba dando uma rotacionadinha aqui, o que, né, compromete um pouquinho da postura. Mas a Simone tá fazendo um trabalho incrível. E eu também. Então, a gente fez algumas mudanças nas últimas cinco semanas no treino dela. Incluímos um pouco mais de costas no treino de ombro. Pra que a gente consiga trazer mais ainda essa postura pra trás. E aí, a gente tá trabalhando mais a escápula. Que também dá uma impressão de que a cintura dela é mais fina, tá? Então, fica aí a dica pra mulherada. Tem que treinar superior pra poder afinar a linha de cintura. A gente vai começar nesse aqui primeiro. Como ela já começou o treino alisando muito, alongando muito, eu já sei que, ó, ela vai martelar. Então, não se preparem aí também. Tô ferrada. Eu falei, como você começou me alisando muito ali, me alongando demais, eu sei que o treino vai vir puxado, chuchado. É que tem dias que a Vitória, ela gosta de conversar um pouquinho, entendeu? Eu gosto um pouquinho. E aí, na sexta-feira, eu já tô, tipo, hoje não tem conversa mais, não. Não muito, tá? Assim? Jogo pra mim pra trás. E dentro. Trouxe coisa pra aprender, né? Trouxe. Lá no... No umbigo, viu? Então, aqui, joga a bomba pra trás. Ó o punho virando. Lembra que nesse queima que a gente fala, precisa virar o punho. Não, não. Passa o dedo em cima mesmo. Só fujo de cotovelo. Abre. E aí. Deixa mais aí. O tesouro? Quinze. Ó, tá vendo aqui? Nossa, esse ar tá acabando de tudo hoje. Hoje tá fecho puxado. Nossa, ó. Tá vendo aqui? Aham. Você tá dando uma leve viradinha aqui, ó. Estabiliza que a força tem que vir do cotovelo, não do punho. Tá. Beleza? É. Fica com os punhos do tamanho do Ramon aí. Só a estenia, né, bebê? Semana passada eu fiz umas... umas barras. Semana passada eu treinei sozinha. Aí eu me aventurei em tentar fazer as barras. Pela primeira vez eu consegui. Eu olhando o vídeo em casa. Ela me paga no próximo treino. Nunca tinha conseguido na minha vida. Super a... Super a céu. Ó, o que que é? Às vezes eu acho que ela acha que eu sou um bodybuilder. Não é possível. Uma bodybuilder. Uma bodybuilder. Tá doido. Pesado pra caramba. Ô, moleque, eu vou no Bruno Mars. Quem diz... Ô, Bruninho, me nota, mano. Ó, você vai me fazer sair de casa. Vít. Na chuva. Na chuva. Não, eu vou botar no cobertinho. Ai, desculpa aí. Um dia eu chego lá, né, gente? Ó, deixa eu falar. Mas eu já fiquei sabendo que em dezembro vai ter Chris Brown. É, eu fiquei sabendo também. Aí eu com certeza quero ir também. Vai ter contato. É? Ô, gente. Então bora. Vou falar com o Dino. Dino vai, com certeza. O Ramon vai sair pra ir pra show? Do Chris Brown? Com certeza. Ele gosta? Muito. Sério? Sério. Pode chamar que ele vai, certeza. Então vamos supor, eu, Karina, dois, você, Ramon, quatro, Aline, cinco. A gente precisa... Bora. Treino, fome. O que acontece, gente? Tá todo mundo querendo me casar, pelo amor de Deus. É só o superintendente ruim que a galera me arruma, tá? Só o superintendente ruim. Comenta aí, cadê, né? Pega pro peito pra rotacionar esse ombro pra trás. Não olha pra baixo, tá? Para. Concentrado. Na linha do ombro. Não dei, não dei. Vem. Vem buscar. Olha pra frente. Vem, olha pra frente. Arrastar, hein? Traz o ombro. Traz o ombro. Ativa. Segura, estabiliza aí esse pé. Bora. A última, né? O primeiro exercício. Esses dois exercícios não tinham no treino da Vitória. Então eu incluí, que é justamente onde a gente tá querendo trabalhar mais, evoluir mais, parte baixa das costas. Que hoje era mais ombro, né? Vai ser agora os próximos. Partiu? Pega o de trás. Segura aqui, vira o tronco e estabiliza. Não pode vir mais. Pega o de trás. Pega o de trás. Não pode vir mais. Não pode vir mais. Gostou do bando, vem. Gostou do bando. Mais e aí, puxa mais. Segura o põe. Oi? Vou com uma calça verde. Meu cabelo solto de prancha. Minha bota. E uma bota amarrada. Uma calça verde. Acho que uma botinha preta e uma botona. Porque vai chover. E uma capa de chuva. Bem bacana, né? E aí, vamos tirar a bolsa? Não tem sorte. Esse é irmão desse. Cuidado, hein, Romano? Cuidado. Deu até medo aqui. Sei correndo. Estuda, hein? A gente sustenta, né? Tem que sustentar. Fingir que não tá frio, que não tá congelando. E aí, quando eu abro a porta ali então? Nunca. Conta pro pessoal quanto você tá comendo, como tá a sua dieta, porque a gente tá conseguindo cada vez mais aumentar as cargas. Conta aí o que eles querem saber. Então, gente, a minha dieta é basicamente dia de superiores e dia de inferiores. Dia de inferiores eu tô comendo muito, muito mesmo. Tipo, 350 gramas de arroz ou de batata por refeição, mais 120 gramas de proteína. Então, eu tô comendo, tipo assim, muito mesmo. E acho que o que eu menos como é 250 gramas, 300 gramas de arroz. Então, assim, mais 10 gramas de azeite. E eu senti, no começo, achei que eu não ia dar conta. Agora, quando eu chego o horário, eu fico com fome. Então, eu até fico assustada, porque eu falo, caraca, eu tô comendo muito e meu corpo tá pedindo mais. E, consequentemente, tô conseguindo aumentar as cargas. E isso tem sido muito positivo, sabe? Bem que a Aline falou pra mim isso aqui. Calma, que logo logo você vai ver, isso vai influenciar muito nas cargas. E vem influenciado positivamente. Então, é, realmente, seguir aquilo 100%, o protocolo. É, só tem a ganhar. Terça, você vai que hora? Eu vou à noite, dá pra ver na cofre. A história vai viajar a segunda, vai ficar sem eu. Uma semana. Aí eu deixo um amor e vou atrás de outro. Nossa, que romântica que ela tá hoje. Não sei o que tá acontecendo. Saudade, né, do meu love. Não sei. Trinta dias já. Primeira vez, né, Vic, que vocês fazem isso, né? É, não. O Ramon ficou assim. Na época que ele foi pro Europa Prolete, teve que ficar quase dois meses na República Dominicana pra poder conseguir. Porque na época do... da pandemia, ele teve que fazer quarentena. Então, ele ficou, tipo, o Rabi tinha acabado de nascer. Fez sete dias e aí ele foi pra lá. Então, tipo assim, a gente ficou separados, assim, tipo, quase dois meses. Aí depois ele foi direto pro Olympia. Então, tipo... Babassa. Dá saudade, né? Dá. Dá mesmo. As crianças todo dia, papai, papai, papai. Mas... É tudo por um bem maior, né? E é por eles também que ele tá lá. Desce. Alonga. Alonga. Vem. Sem trancos. Sem puxar de folha. Traz o cotovelo. Cotovelo, Vic. Relaxou aqui. Mais. Vem. Vem comigo. Esmaga. Final. Traz. Vem. Não para de fazer força. Bora, Vic. Mais. Mais uma. Esmaga aqui. Não rotaciona. Segura. Ai, gente. Meu Deus. Começou a ficar difícil já, hein? Começou. Segundo exercício. Quanto mais ela sofre, mais eu acho engraçado. Ela é má. Menina má. Nossa, você poderia poder ficar assim. Vem. Torciona. Coloca. Segura. Já, já. Vem. A Vitória tem uma facilidade imensa para superiores. E no começo a gente achou que ia demorar, né? Porque ela tinha um braço fino quando a gente começou. Mas agora inverteu. A gente tá dando mais foco embaixo. Já fiz alguns ajustes para diminuir. Porque o braço dela é grande. É. Olha isso, gente. Mas ela tá aplicada. Olha lá. Ó. Às vezes até eu tô me assustando um pouco também. Posso arrumar uma briga? Pode. Posso. Vai. Ela é louca para arrumar uma briga e me chamar. Também. Quem? Quem poderá me defender? Bíceps e tríceps eu não quero que ela faça mais. Tá muito grande. É bom não. É. Mas eu gosto de treinar bíceps e tríceps. Tá maior do que de muito tiktoker aí, né? É que assim. É que a gente não é tiktok, galera. Tipo aí. A gente é do fitness. É que assim. É. Esqueci o que eu ia falar. Tem um zelê. Feito e branco. Feito e branco. Você que não vai cortar, não. Vocês sabem. Esqueci. É sexta-feira. Não, sexta-feira é assim. É. O que é? Não, lembrei que eu falo. Aqui, né? Não, é o pull down. Ah, tá. Ele falou. Você falou ainda, hein? É. É. O homem manja, né? Da corda. Bora lá. Já tá valendo, hein? Dá um passo pra trás. Estende mais o cotovelo. Só arrasta. Não flexiona o cotovelo. Vem, tipo. Estende mais. Estende mais. Pessoal. Tá virando. Deixa eu pôr aqui, ó. Estufa o peito e puxa. 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 Puxou, você estufa o peito e sobe as costas. Aí. Esse magro aqui. Sem tranco. Ó. Que lombar fibrado, hein, meu amor? Cadê? Na pele. Estende. Isso aqui, ó. Diminuir que eu não treino superiores. Vem, cadê? Ó. Só fazendo isso aqui, ó. Tô falando pra você agora. Não é pra que eu ganhei. Aham. Ó. Ah, tá. Essa flexão aqui, você tira a ação de costas e você traz pra tríceps. Então, só arrasta e fecha lá. Ah, tá bom. Na hora de puxar, alonga bem. Tá bom. E na hora de puxar, estufa o peitoral na volta. Tá bom. Na minha cabeça, eu estava fazendo igual a ela. Mas não estava. Mas agora eu vou. É muito mais fácil pra mulherada deixar os superiores definidos, secos. Você não acha? Eu acho. Porque a divisão é maior. Entendeu? Uma mulherada fala, ah, não gosta de treinar braço. Porém, quando você vai segurar as barras pra fazer os exercícios inferiores, você não tem força escapular. Então, você não aguenta segurar. Quando eu comecei com a Aline, faz um ano, né, que a gente tá juntas, eu tinha um pouco disso, porque ela queria aumentar os exercícios pra inferiores e ela falava, meu, você não vai aguentar se você não tivesse bem desenvolvido em cima. Então, eu comecei a martelar nisso, porque aí... Começou a martelar? Comecei a ser martelada. Fala a verdade. Fala a verdade. Não faltava nos treinos, porque ela pegava no meu pé. Ah, que mentira. Não faltava. Que mentira. Ela faltava todos os treinos de superior. Então, mas aí eu comecei a não faltar, justamente porque ela pegou no meu pé. Porque eu ficava com uma assim, eu falava, mano, se ela perguntar pra mim se eu treinei e ia falar que eu não treinei, e aí eu comecei a não faltar, porque, ó... Porque teve um dia... Teve um dia que eu fui aumentar o peso na terra, e aí ela não tava aguentando, e eu falei, ah, não vai dar, meu. Vai dar, não vai ter como. Deixa quieto. Daí ela ficou assim. Eu falei, ah, não vai dar. Você tá treinando no superior, não aguenta segurar a barra, deixa, não vamos mais fazer. Se você não vier mais no treino superior, não tem como a gente fazer. Daí ela ficou assim, e ela, tá bom, eu vou, eu vou. Aí na outra semana ela começou a ir todos os dias. E deu diferença, gente. Não tem como. Você não vai ficar aquele papo, né, ah, eu não gosto de treinar superior que eu vou ficar parecendo um homem. Então fica flácida. Fica flácida, mole aqui, ó. Fica flácida. Vambora. Fica flácida. Sem friccionar. Alonga. Traz aqui. Extente. Só arrasta. Cotovelo aqui, ó. Sete. Agora aperta. Oito. Vamos. Alonga. Nove. Vem. Dez. Bora vir. É. Odeio esse. Odeio, gente. É um que eu sinto realmente meu ombro chorar. Tipo assim. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Ela fica bem, bem solidarizada com isso, né. Ela se importa bastante. Toda vez que o aluno fala que não gosta do exercício, aí dá vontade de colocar. Eu tenho que começar a falar que gosta. É, exatamente. Quem sabe. É. É isso aí. É que geralmente o que a pessoa não gosta é o que ela mais sente dificuldade. É. E geralmente o que mais precisa desenvolver. Que é ombro. É, não precisa, né, no seu caso. Desculpa. Eita. Tá por tudo, hein. Nossa. Você viu, né? Afrontosa. Vou aumentar seu peso, linda. Não, não, não. Obrigada. Tem que jogar pra trás. Tem que jogar. Desce mais sem bater. Abre o peso. Mais. Abre o trove mais. Nove. Dez. Segura. Por que você parou? Não é dez? Pra quem? Achei que era dez. Achei que era dez. Pode soltar. Não, pode soltar. O que vocês acham? Eu acho que elas deveriam fazer 14 no próximo. Eu vou conseguir. 14. Vai conseguir sim. E essa garrafa aí? Nossa, eu fui no shopping aí. Eu ia comprar uma dessa pra minha namorada na hora que eu vi o preço. Eu dei meia volta. Mas ainda bem que você não comprou, né? Porque quando ela chegou com essa garrafa, eu falei, ah, pelo amor de Deus, velho. Ela não é cromada. Eu falei, ah, não sabe. Não, é porque, tipo assim, gente, não é por nada. Eu também julguei. Eu sou uma pessoa que eu olhei e falei, nossa, que exagero. Mas assim, você bebe tanta água, tipo, e é tão prático, porque a gente que carrega um monte de coisa. Você segura, me patrocina, viu, Stanley? Tô fazendo uma propaganda. Você segura aqui. Então, tipo, eu falei, mano, é mó bom. E fora que a água fica geladinha. E o canudinho também. É praticidade. Vocês sabem o que significa isso, né? Vai chegando a uma idade, entendeu? Vai beirando, assim, uns 30, após 30, aí que você começa a ver a galera que tá usando essa garrafa, é tudo 30 a mais. Repara, entendeu? É a galera o quê? Tchazão, entendeu? Tchuzão, tchazona lá, ó. Fala, fala a verdade. Não, mas é, eu gosto de praticidade, então isso aí é prático. É isso. Praticamente zoado. Eu tenho certeza que a maioria da galera que acompanha deve curtir essa garrafa. Não tiver. Agora, se não, eu vou mandar um skate em mim. Ó, hashtag, você tem a garrafa ou não tem? Ou você gostaria. Comenta. 14, hein? Você roubou na outra. 1, 2, estufa o peito, sem jogar o cotovelo pra trás. 3, calma. 6, bora, abre um pouquinho, calma. 7, 8, vambora. 9, estabiliza. 10, força, Vi. 2, vem. 3, mais uma. Não desce de uma vez, deu. Morrer não é triste. Dica pra quem treina sozinha. Mulherada aí que quer aumentar o peso, tem medo, porque não consegue segurar. Pra passar o peso sozinha, num alto, fazer igual do jeito que a Vi fez. Na próxima agora, mostro. Deixa eu dar com a perna. Né? Você tava sapateando aí? Sapateando na cara do cão. Vambora. 100, 30. Calma. 3... Relaxa. 4... 5... 5... 6... Calma, calma. 6... 10, 10... Pode soltar. Mas hoje eu peguei pesado Porque geralmente ela não pega esse peso de uma vez Eu vou progredindo Mas hoje eu puxei Ela já não tava gritando mais Ela falou assim, que estabilidade Que estabilidade é o punho, né? Se segurar bem firme E realmente, depois que ela me falou isso, eu aguento mais carga Então, estabiliza o punho e vai Só que agora meu punho tava assim Eu tava estabilizando e ele não respondia Isso quer dizer o quê? Partir de casa, mentira Isso quer dizer que eu não vou falar o que eu E ela te desafiou também, né? Ela te desafiou e já era E ela me fez fazer 14, né? Deixa eu trocar o doce Nossa, senti mais ainda Exato, e aí você estabiliza o escápulo São detalhes que fazem muita diferença Na hora que ela falou assim, ó A escápula aqui Nossa, na hora que eu fiz assim O ombro pegou mais Igual máquina, né, Bim? É Às vezes a galera acha que é só entrar na máquina e fazer lá Só porque tá na máquina Mas tem vários detalhes, né? Aham Na mesa flexora lá Total, eu tava fazendo isso pra minha irmã ontem Tipo, ela falou De, sabe, prender E aí você faz só o movimento da perna Contrair o glúteo Contra a cadeira E fazer Antes eu tinha muita dificuldade Fazer o movimento Hoje, se eu não faço assim Eu sinto que já faz mais fácil Tipo, você faz só a perna mesmo Então vai ativar só os músculos que precisam Tipo, são ajustes que fazem a diferença Ativa, ativa aqui Três, sobe Quatro, sobe mais Calma Ativa Dois Calma Sobe, Bim Abre o peito Mais uma, mais uma Eita, até virou o braço Aquela roubadinha Arrubadinha? Nossa, meu Ela virou o braço Uma máquina que se chama Vacuumachine Vocês vão conhecer Se não conhece, vai conhecer agora Então vai virar sua marca registrada Isso É Porque que ela é a vacuumachine Vem, cabelo Deixa eu arrumar Sim My teacher O que que podia ficar assim? Calma, vai ficar Com a ciência, né? Aqui, ó Vai Para com isso Que a galera Sobe mais Aqui, ó Sobe mais a direção Aqui Amar Tem uma dificuldade que é Geral aqui nesse exercício Que inclusive deve ser a sua Vai lá, Vim O que das pessoas faz Isso aqui, ó Fecha a escápula Quando você abrir Aí você fecha Toda vez que você fecha a escápula Você encurta A ativação do ângulo do ombro Então qual é o esquema aqui? Você Contrair aqui Estabilizar E não abrir a escápula Só trabalhar o ombro Tenta fazer assim Esse é o último exercício Do treino da Vitória De ombro E bíceps e tríceps A gente Não tá fazendo o que? Não precisa Então é isso, galera Se vocês gostaram Segue aqui o Carlão Segue a gente nas redes sociais Comenta aí Se vocês querem ver a gente Mais aqui no canal do Carlão Pede, pede pra ele E acompanha as dicas Nos nossos Sigam a gente Nos nossos Instas Vitiviana Aline Jones Sigam a gente lá E é isso, gente Valeu, Carlão Pelo convite Obrigada, Carlão Espero que vocês tenham gostado Deixa aqui o seu comentário Obrigada, Carlão